Vamos lá, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, agora sim vamos trazer o balanço de informações da Assembleia Legislativa nesses primeiros dias de abertura dos trabalhos. Põe no ar para mim. Mais um ano letivo da Escola do Legislativo teve início na Assembleia Legislativa. Palestras como o Poder Legislativo e Democracia Contemporânea e Protagonismo Judicial em Tempos de Crise marcaram o dia de abertura. Os palestrantes foram Daniel Guerrard, professor e doutorando pela PUC de Minas Gerais, e o desembargador Flávio Pascarelli, do Tribunal de Justiça do Amazonas. O deputado Josué Neto e o deputado estadual João Luiz abriram o evento e falaram sobre a importância da Escola do Legislativo na formação e capacitação de servidores públicos. A Assembleia Legislativa também vai realizar uma sessão especial em homenagem aos 56 anos do CIGS. O evento vai ser no dia 3 de março deste ano, a partir das 10 horas da manhã. O pedido foi do deputado Cabo Maciel, que destaca a criação do CIGS em 1964. Ao longo de seus anos de existência, o CIGS especializou 6.512 combatentes de selva, sendo 561 de nações amigas. Lembrando que a escola da Assembleia Legislativa funciona lá na Assembleia Legislativa e serve para educar os funcionários públicos a terem sempre a boa administração do dinheiro público e aprender a funcionamento, direito, trabalho com a máquina administrativa. Olha só, deixa eu trazer para você aqui crime ambiental. Quase uma tonelada de pirarucos secos foi apreendida pela polícia no município de Maraã durante ações diversas realizadas dentro da operação Embarque Seguro, que aconteceu na terça. O pescado estava na embarcação Almirante Azevedo, que realiza viagens entre Manaus e Japurá, e estava ancorado no porto do município de Maraã. Segundo os policiais militares, o carregamento de pescado estava armazenado na parte do frigorífico da embarcação, estando em uma porção escondida no porão. O proprietário do pescado se encontrava no município de Japurá e o proprietário e o responsável do motor do barco foram alertados de que estavam transportando a carga em desacordo com a legislação ambiental e sendo por isso notificado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O produto apreendido foi entregue no 6º Distrito Integrado de Polícia, que doou o pescado todo para as instituições de caridade por meio da Secretaria Municipal Social. Está aí, pescado todo irregular, ilegal, ninguém vai lucrar com a ilegalidade. Se é ilegal, não vai ser jogado fora, obviamente vai ser doado para as instituições de caridade. Vamos lá que o PIS está sendo pago, meu povo! Lá vem a bônus salarial para o pessoal que nasceu aí, se eu não me engano, em abril, em maio, ou março e abril. Março e abril vão estar me confirmando. E a Elane Castro vai trazer essas boas notícias para você que é nascido em março e abril. Vai, Elane! É boa notícia mesmo, e para movimentar a economia, né, Márcia? Então, a Caixa Econômica começou a pagar hoje o abono salarial do Programa de Integração Social, que é o PIS. E muita gente já está por aqui. Agora, quem pede aqui? Eu pensei que tinha dado um trovão na cabeça da Elane Castro. Vamos tentar restabelecer o contato com a Elane Castro, que está na Caixa Econômica aqui do Bolevar, trazendo as informações do pagamento do PIS para os nascidos de março e abril. Pode ser um problema lá, não está chovendo, não era um trovão não, acho que deve ter caído ali o equipamento que a Elane estava fazendo para fazer transmissão para a gente aqui ao vivo. Ela que está ao vivo ali do Bolevar, daqui a pouco traz outros detalhes para você que está aí do outro lado acompanhando, e principalmente para você que é nascido nos meses de março e abril. Tem dinheiro saindo! Já está pronta, ela? Joga para a Elane! Vai, Elane! Vai! Vai movimentar a economia, né, Márcia? Sem dúvida alguma para alguém que estava aí no perrengue, precisando de uma grana extra. A Caixa Econômica começou a pagar hoje o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. Muita gente já veio por aqui pela Caixa Econômica e tem muita gente que se pergunta, será que eu tenho direito? Quem tem direito pode receber o benefício, o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente aí por pelo menos 30 dias em 2018 com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAS, que isso daí já é com a empresa. Então, olha, você que é nascido nos meses de março e abril, já pode vir aqui na Caixa Econômica e se dirigir a uma das agências para receber o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Elane Castro! Dinheirinho bom esse, viu? Que chega sempre na hora que a gente precisa. A gente sempre precisa de um dinheirinho, nem que seja para deixar investido lá, né? Então, vamos aproveitar com consciência, principalmente pagar aquelas contas que estão correndo juros. Nada de pagar juros, a gente já paga muito imposto, não tem que pagar juros nas contas. Receber um dinheirinho extra, paga as contas, antecipa as contas com juros para poder se livrar dessas parcelas porque ninguém merece viver pagando parcela. Obrigada, Elane Castro, que falou ao vivo aqui do Bolevar, da Caixa Econômica Federal. Olha, vamos trazer mais uma notícia boa. Esporte! Campeão amazonense, Manaus Futebol Clube estreou pela Copa do Brasil e encarou o Coritiba de igual para igual, viu? O repórter Vitor Massula mostrou para a gente a movimentação na torcida lá do Manauara e acabou levando de 1 a 0. Olha só que espetáculo! O Gavião do Norte venceu de 1 a 0 e fez história. Vai lá! Foram 17.123 pessoas que encheram a Arena da Amazônia. As arquibancadas bem animadas. Os torcedores levaram até faixas e cartazes. A gente veio com uma expectativa boa, né? Você veio pela torcida, né? E o que depender da gente, cara, o Manaus passou de fase, entendeu? A gente vai fazer isso aqui sempre o jogo um caldeirão, entendeu? Se vocês pararem para olhar aí, a gente está naquele jeito. No olhar da grande torcida, é possível sentir a emoção de ver o time amazonense participar da Copa do Brasil contra o Curitiba. Os jogadores entram em campo com uma boa formação. O elenco do time da casa foi formado por Igor, Thiago, Luiz, Diogo, Rossini, Kaique, Derlan e goleiro Jonathan, Panda, Janeldo e Matheus. Esses foram os titulares do Manaus FC. Já o Curitiba, que há alguns anos atrás enfrentou outros três times do estado do Amazonas, foi formado por Alex Muralha, Patrick Vieira, Sabino, Rodolfo, William Matheus, Matheus Salles, René Júnior, Rui, Robson, Rafinha e Sassá. Antes do jogo iniciar, um pequeno treino aconteceu. E teve também aquele momento da pausa para a foto dos times. Afinal, esse é o primeiro jogo da história entre o Gavião e o Verdão. A partida teve início às nove e meia da noite desta quarta-feira. O primeiro tempo iniciou e a posse de bola de ambos não deixou a desejar. O jogo começou com o Coxa indo para cima, com o Rui cobrando falta aos três minutos. E o goleiro Jonathan defendeu. A partida continuou e, aos 13 minutos, Barroca, técnico do Verdão, precisou fazer a primeira substituição, colocando o Thiago Lopes no lugar de Rui. Mas a mudança no Curitiba não adiantou muito. Após diversos passes, o Gavião atacou e manteve a sintonia no gramado. Entre idas e vindas, o primeiro tempo foi para os acréscimos. Mas o Manaus aproveitou a oportunidade. Kaique dominou a bola, passou para Gabriel, que fez um show. E, aproveitando o espaço, tocou para os parceiros. Rossini não perdeu a chance e virou o placar. Após o gol, teve comemoração. Manaus FC 1 e Coritiba 0. Isso eles começaram pegando a pressão, entendendo? Mas, depois, o jogo já mudou de lado para a gente. O que acontece? Três bolas que o Rossini pegou aqui e caiu. Numa delas, o juiz não deu falta, que foi falta. O que acontecia? Eu daqui só ficava pedindo. Rossini, só uma, Rossini. Só uma. Pedi três vezes. Ele foi lá e fez o gol. Entendendo? É isso aí. Nós só faltamos o segundo tempo. Vamos segurar e fazer mais uma. Sai a classificação. Hoje sai. Hoje sai a classificação do Manaus. O primeiro tempo terminou. Os jogadores entraram em campo invictos na expectativa da vitória. O jogo valeu a classificação na segunda fase da Copa do Brasil. A partir de agora, o campeão enfrenta Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. Após o intervalo, o segundo tempo iniciou. Os jogadores retornaram ao gramado fortes. O Verdão atacou e teve uma segunda substituição aos 15 minutos. Entrou Igor Jesus no lugar de René Júnior. Mesmo com a mudança, o Gavião continuou atacando. O Manaus ficou com a marcação muito forte. O jogador Panda levou o cartão vermelho e foi expulso. O segundo tempo terminou com o placar de 1 a 0. Após muita pressão, o Coritiba está eliminado da Copa do Brasil. A gente hoje controlou o jogo muito menos do que vinha controlando. Entendo o fato de sair atrás do placar. Entendo que toda a atmosfera do jogo é a responsabilidade de ser um jogo eliminatório. Tudo isso tirou um pouco a gente do nível de equilíbrio que a gente vinha tendo. Então, a gente não teve competência. A verdade é essa. A gente teve as oportunidades e acabou não tendo a competência necessária para fazer o gol. Depois da declaração do técnico do Verdão, Wellington Farjado se pronunciou sobre a vitória. Já venho estudando Curitiba desde o início, há um mês, mês e meio. Pegando as informações, eu tenho que parabenizar o Núcleo de Análise e Desempenho, que passou todas as informações. Hoje nós fizemos uma preleção. Nós sabíamos de tudo o que poderia acontecer e principalmente jogar de gol para igual, que era o principal para nós. Então, jogamos de gol para igual, encaramos o Curitiba e fomos felizes com a classificação. Eu quero te dar uma palavra, agradeço a Deus e aos meus companheiros, que estão contribuindo para este momento que eu também estou vivendo na equipe do Manaus. Acho que não só o meu crescimento, mas o crescimento da equipe no todo, no conjunto. A gente sempre fala em família, em um grupo e está aí a prova. A equipe foi a guerrida do começo ao fim e Deus nos coroa com uma boa vitória. O goleiro Jonathan comemorou seis jogos e ganhou uma blusa do presidente do time. Agora, Manaus está classificado na Copa do Brasil e se prepara para os próximos jogos. Ótimo! Ney, vamos lá! De onde vai o teu bairro, Ney? Lírio do Vale. Falei no microfone. Lírio do Vale 1. Quem está lá no Lírio do Vale te assistindo agora? Galera em peso. Todo mundo manda um beijo. O Florestal em peso também. Manda beijo a todo mundo lá. Me já moçada ali dentro do meu bairro, Lírio do Vale. O Florestal. Vem daqui rapidinho, de onde é que tu fala? Tem esse tamanho que eu falei que está funcionando aí, David? David Lima, me diz aí de qual é teu bairro, David. Deixa eu passar por trás aqui. Eita, a Compensa bonita. Manda um beijo para todo mundo da Compensa. Não, não é a Compensa que está ficando. Vamos lá agora. Aê, qual é teu bairro, Isan? Deixa que eu seguro para você que eu estou aqui só para isso. Estou contratado, tu quer tirar meu emprego, pô? Eu estou contratado só para segurar o microfone, tu quer tirar meu emprego? Novo Israel, mande um beijo para a Iana, que chegou agora essa semana ao mundo. Seja bem-vinda, mande um beijo. Dá um beijo, filha, para a mãe dela também que está lá no hospital, para a minha sogra. Ainda estão no hospital, Pesadariana? Não, foi normal. Por que a gente está no hospital ainda? Por causa que... Ela é prematura? É, ainda. Precisou ficar um pouquinho mais. Ia sair hoje, mas se Deus quiser, estamos aí, né? Está a vida? Já. O menino batendo na porta com a da Iana? Eu acho que ela vai ser feira. Negócio que não pareceu nada com o pai, só com a mãe, né? Graças a Deus, Senhor. Vamos cantar então pela Iana. Oferece uma música pela Iana. Canta aí! Com certeza. Com certeza para a minha amiga. Eita, papai! Pra você, Iana! Seja bem-vinda! DJ Aham! Quem cai uma vez, vai cair três E eu tô caído pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Aí você vem e vai Eu quero ir dar o mais Se ficar bilu, e bilu, e biludido E eu fico nu, fico nu, vai caído Se ficar bilu, e bilu, e biludido E eu fico nu, fico nu, vai caído E você se diz amor do tanto que se sabe fazer Se me desce amor do tanto que me dá prazer E você vem e vai, eu querendo algo mais Se fica bilu, e bilu, e biludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Se fica bilu, e bilu, e biludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Se fica bilu, e bilu, e biludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Se fica bilu, e bilu, e biludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Se fica bilu, e bilu, e biludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Se bora Bora, papai, o grima gostoso Bora sim Ah, que imensão, fico no, vai caindo Eu sei, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deixo Uma pessoa pra te esquecer Será? Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Deixar a pessoa certa E fazer a mão com a errada E o que? Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Será assim? Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Gente boa Bora, vai Aquela vestidinha Só você que tinha 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 Arreta, papai Alguém mais gostoso Arreta a pássara do mar Devota, acabada de volta E a boca já tinha volta, papai O duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Deixar a pessoa certa E fazer a mão com a errada Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Aí, papai Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Tchim, tchim Aplausos 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 Obrigado.